Música Ai, que frio! Oi, 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 oi! Ai! Tá fervendo! Eba! Eba, eba, eba! Ops! Pai, o que tá fazendo? A gente não tem como se aquecer! Esquece a chaleira, filha! Estamos saindo de férias! Uuuu! Nate, que feriça o quê? Você tá louco? A gente é pobre! E como? Mas nós temos... Isso aqui! Você gastou toda a nossa grana na loteria! Caramba, você não tem jeito! Sempre se precipitando! Tó, olha mais de perto! Ai, parabéns! O seu prêmio é uma viagem para o Hotel Toca de Sapo! Onde? Ai, que estranho! Toca de sapo! Querida, o que você acha? Isso! Ai, é top! Eu nunca fui viajar antes! Crianças, façam as malas! Nós vamos viajar! Eba! E não precisa reservar um quarto antes? Pode crer! Quatro? É! Alô? Tudo bem? Eu queria reservar um quarto no seu hotel! Boa tarde! Qual hotel? Nós temos vários! É Clion para Toca de Sapo! Caramba, Jerry! Jerry, psst! Cachorro idiota! Alô? A sua reserva foi confirmada! Estamos enviando o endereço do hotel por mensagem! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Alô? Eu nem falei qual era o hotel! Alô? Ai, deixa! Tamo indo viajar! Eba! Uhul! É! A minha roupa vai ser a mais cara de toda a pista de esqui! Cassie, olha! Ah, e qual que eu escolho? Cassie! Ah, não me enche! Ah, provavelmente essa! Que foi? Como você vai usar isso lá na montanha? Você vai congelar! Que montanha? A gente vai pras ilhas ensolaradas! Não! A gente tá indo esquiar! O que tá fazendo? Devolve! Tenta pegar, então! Ei, espera! Tô mandando devolver, Mia! Não me pega! Não me pega! Ei! Que gritaria é essa, hein? Papai, ela roubou o meu colar havaiano! Essa bobona tá achando que dá pra usar isso na montanha! Ei! Não tão prontas por quê? Vamos sair em 10 minutos! É tudo culpa dela! Anda! Até o gato tá no carro! Vamos! Cassie, não esquece a jaqueta! Mas pra quê? A gente vai pras ilhas! Cassie, chega de pergunta! Tão atrasado! Mas como é chique esse hotel! Neite, será que é aqui mesmo? Sei lá! Bora perguntar! Boa tarde! Bem-vindos ao hotel Conta de Fadas de Inverno! Não é o nosso hotel! Droga! A gente se confundiu! Não sei! O endereço tá certo! Caramba! Agora a gente ainda vai ter que sair para procurar o nosso hotel! Calma, família! O pai resolve! Ah, a gente reservou um quarto em outro hotel, mas passaram esse endereço! Ó! Ah, ah! Tá, vamos conferir! Qual o seu nome? Neite? Aham! Ups! Cindy! Por que você trouxe o cachorro? Eu te proibi! Ai, porque o Jerry ia ficar assustado com o frio! Ah, tudo certo! Quartos reservados no hotel Conta de Fadas de Inverno! Mas a reserva era pro hotel! Toca de sapo! Oh! Ai, essa não! Desculpa, acho que houve algum erro! Ah, não! Não tem mais quartos na toca do sapo! Ah! Tudo culpa do teu cachorro que mexeu no telefone! Não se preocupem! Oferecemos nosso melhor quarto como pedido de desculpas! Ah! Ui! O melhor quarto! Ai, meu Deus! Pensei que iam expulsar a gente! Não entreguem a gente! Bom, já que isso foi erro de vocês, então um quarto não será suficiente! Claro que vocês quiserem! Já! Ah! Com açúcar! E um pãozinho! Mas, é claro, todo hóspede tem que ficar satisfeito! Tá vendo, pai? Tudo graças ao Jerry! Que menino bonzinho! Ai, 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 ai! Hum! Que da hora! Achei que iam deixar a gente congelando! Ainda pedindo desculpa! Tudo graças ao Jerry! Ele que teclou o número no telefone! Pode crer! Teu cachorro é da hora mesmo! Ah, esse hotel deve ter um monte de coisa interessante! É mesmo! Aonde vai? Aonde vai? Explorar! Por que nós estamos aqui? Vamos perder o avião! Cassie, que avião? Brasilhas! Cassie, a gente veio ficar aqui! Esse frio? Eba! Adoro o inverno! Não te falei! Não te falei! Boa tarde! Bem-vindos ao Hotel Canto de Fadas de Inverno! Ui, que horror! E se o fofinho congelar? Não vai congelar! Pra que eu comprei esse monte de roupa pra vocês? Com licença, reservaram seus quartos? Obviamente! Ah, perfeito, perfeito! Então vou levá-los aos seus quartos! Eu me viro! Ei, cuidado! Olá! Ui! É um pobre! O teu hotel é de pobre? Nós atendemos a todos! Uau! Nunca vi um pobre antes! Olá! Mia! Não! Não é pra encostar nele! Ei! Eu até lavei a mão! Lavando ou não? A pobreza tá no sangue! Tá, chega! Leva a gente pro quarto! Será que tem hidromassagem? Ah! Claro que tem! Venham comigo! Nossa! Queria relaxar na piscina! E... Tamo preso aqui! Agora eu vou relaxar! E fingir que eu tô na praia! Ah! Uau! E até hidromassagem aqui! Eu pedi pra não me incomodarem! Tá! Já que você tá aqui, faz outro coquetel! O quê? Um coquetel! Você não é empregada? Ah! Na verdade eu tô aqui como hóspede! Ah! Você já se viu? Como você ia ter dinheiro? Ah! Meu pai ganhou na loteria! Então vai aproveitar! Não fica me enchendo! Eu também quero a hidromassagem! Você tá louca? Sai! Ah! Então beleza! Eu vou fazer a minha hidromassagem! Ah! Você vai plantar alguma flor, vai? Que guinte! Não! Essa é a minha super banheira de hidromassagem de papelão! Ah! Ai! Droga! O papelão molhou! Fracassada! Vai se ferrar! Pai, por que a gente tá aqui? Eu preferei a ir na cozinha! Imagina aquele buffet cheio de comida grátis! Depois! Deixa pra depois! Eu tenho uma surpresa! Que surpresa? Aham! Fechem os olhos! Agora abram! Tadam! Ah! O que que é isso? Isso que isso! Pai, aqui não tem neve! E daí? Usem a imaginação! Bora imaginar que tem neve! E aí vai ser da hora! Aham! Mas! Não tem caixe! Como a gente vai esquiar? Ha! Olha! Oh! O que acharam? Pai! O mais criativo como sempre! E aí? Bora! Uau! Esqui! Eu tava sonhando com isso! Olá! Criança! Olá! Tá perdida? Não! É que eu também tava querendo esquiar! Então põe teu esqui! Eu te ensino! Oh! Meus pais não compraram pra mim! Falaram que eu sou muito pequena! Quer que eu empreste o meu? Por enquanto? Ah! Quero! Uba! Tá preparada! Uau! Ei! Peraí! Excelente! Eu vou lá conhecer melhor aquela gatinha! Como que pode? Você não me ama não? De onde você tirou isso? Daqui, ó! Esse vestido é da coleção antiga! Então compra a da nova! Oh! Você não pode pensar na tua querida esposa e dar um presente? Ah! Ah! Tó! Tó! Compre o que você quiser! O quanto quiser! Ah! Como sempre! Você dá dinheiro só pra se livrar e ainda escolher esse hotel horrível! As meninas gostaram! Ah! É mesmo! Aqui é se tá uma fera! Mas a Mia tá radiante! Hum! Então bora perguntar pra Mia! Querido, o que você acha? Mia! Mia! Cadê a nossa filha? Era pra você ficar de olho! Eu tava de olho! Aí você começou a dar o teu xilique! Ah! A gente tem que achar a Mia! E se... E se ela cair na neve? Rápido! Rápido! Foi da hora! Cês viram como eu sei que era bem? É claro que vimos! Você é ótima! Obrigada! Cês realizaram o meu sonho! Não toca na minha filha! Mia! Sai de perto deles! Mãe! Pai! Que foi? Vem aqui, minha menininha! Eles te perturbaram! Eu vou processar você por sequestro, hein? Ué! Que sequestro! Ela que veio sozinha! Sim, ué! A gente tava esquiando! Foi tão da hora! O quê? Você foi nos pobres? Mia! Cê não pode ficar com esse tipo de gente! Vamos sair daqui! Temos que te desinfetar! Oh! Tchau! Se chegarem perto de novo da minha filha, cês já eram! Que cara nojento! Aham! Cuidamos da filha dele! E aí? Ingrato idiota! Gatinho! Cadê você? Gatinho! O que cê quer? Olá! E? Ah! Aqui é o... Esqueci meu nome! Ah! É... É Cris! Aham! Legal! E agora cai fora, Cris! Espera! De repente a gente podia... Ah... Como se diz... Tipo... Por exemplo... Fala logo o que você quer! É que eu gosto de você! O quê? Ah! Esquece! Eu não saio com o pobre! Mas eu... Estudo muito! E vou ser o técnico de TI! Quando se for, a gente conversa! Fofinho! Vem aqui, meu bebê! Oh! Por que você tá tão assustadinho? Você chama um gato sem pelo de fofinho? Sim, ué! Algum problema? Oh! Jerry! Tá fazendo o quê aqui? A Cindy te largou? Então é por isso que o fofinho tá assustado? Pelo teu cachorro idiota! Não! O Jerry é bonzinho! Aham! Meu gatinho tá até tremendo! Shhh! Ele deve tá com frio! Ah! Nunca mais chega perto de mim! E leva pra lá o teu pulguento! Pra ele não assustar o meu bebê! Ai! Anda! As crianças tão chegando! Eu tô tentando! Mãe! Pai! Sim, sim, sim! Um segundinho! Ui! Pode entrar! Tá! O que vocês estão fazendo? Ah! Nada não! Mas o Papai Noel deixou umas coisinhas! Pai, a gente tá grande pra essa coisa de Papai Noel! Certeza? Eu vou pegar o teu presente pra mim! Não, não, não! Eu pego! Ué? Ué? Abre logo! Uau! Uma blusa! Curtiu, né? Claro! Curti muito! Eu sou um suéter! Agora você! Uau! O suéter! Você sonhava com o suéter da Barbie! Então o teu pai fez esse pra você com as próprias mãos! Ah! Uau! Toda hora! Do jeitinho que eu sonhava! Estamos tão felizes! Novos crianças! Por que que cê tá aqui? Onde era pra tá? Tô de férias! Preparou os presentes das meninas? Aham! Ó! Então põe logo embaixo da árvore! Ah! Presentes! Presentes? Eu também quero! Espera! Não tá na hora de abrir ainda! Uau! Que ursinho da hora! E uma barra de ouro especialmente pra minha casinha de boneca! Não entendi! Só isso? Uma blusa da Barbie? Sim, ué! Sim! Adoro aquele filme! Então eu e o teu pai compramos um suéter da edição de colecionador! Esse aí ninguém mais tem! É sério! A perralha ganha ouro e eu ganho um trapo cor-de-rosa? Você não gostou? Não! Eu avisei que era melhor abrir debaixo da árvore! O que tá fazendo? Todas comigo! Tão esperando o quê? Tão esperando o quê? Tão esperando o quê? Vista um presente! É! Vai combinar! Aham! Ah! Que lindo, 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 lindo! Aham! Parece feito sob medida! Aham! 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 Ei! Ei! Por que você tirou? Aham! Eu... Eu não quero estragar! Cindyzinha! Põe a tua, então! Ah! Eu vou guardar pro meu aniversário! Não quero acabar estragando por usar todo dia! Aham! Como nós temos filhos cuidadosos! E tão espertos! E estamos aqui! Ui! São os pobres! Eba! A gente vai curtir junto com os pobres! Não, filhinha! Pai, tira eles! Mas por que tirar a gente? Esse salão é pra todos os hóspedes! Faz alguma coisa! Ou você quer estragar o Natal da família toda! Hum... Beleza! Ei, gerente! Oi, pois não? Nossa família quer ficar perto da árvore! Somente nós! Ah! Entendi! Aham! Venham comigo! Hum... Pra onde? A gente quer ficar aqui! Eu vou levá-los ao segundo salão! Lá também tem um clima festivo! Pfff! Ah! Ah! É esse aqui, ó! Segundo salão! Aham! Só pros vips! Mas aqui não tem nenhum clima festivo! Como não? Ah! Ah! Pisca-pisca! Legal! Aham! Né? Aproveita a estadia! Caramba! Aqui não tem árvore! E se a gente fizer um acordo com os riquinhos pra gente ficar junto? Ah! Oh! Você quer ficar perto da loirinha! Quê? Não inventa! Eu vi muito bem como você olha pra ela! O Chris tá apaixonado! O Chris tá apaixonado! Para! Tá! Parou! Crianças, sem briga! O pai vai dar um jeito! Bom, tá aí a árvore! Uau! Como você é inteligente! On the first day of Christmas, my true love gave to me, a pear tree and a pear tree! Aqui estamos! E? O que tá fazendo? Calma! Cassie, pode abrir! É sério? Fuh! Uau! Ainda o mesmo? O lixo! Mas como? Eu fiz questão de trazer vocês aqui porque achei que o clima natalino fosse ajudar vocês a enxergar o presente com outros olhos! Não ajudou! Oh! Como você é chata, Cassie! Quietinha aí, fedelha! Ah! Vai pra lá! Cassiezinha, não fica chateada! Bora tirar umas fotinhas! Olha só como você é linda! Tá! Agora diga x! Ah, mamãe! Sai! Cassie! Respeita a tua mãe! E o que vocês queriam escutar? Obrigado por estragar minhas férias? Obrigada, meus pais, por esse lixo! Cassie, espera! Mia, vamos! Por quê? Aqui eu tô bem! Anda logo! Boa! A gente já deu o perdido nos nossos pais! Vou resolver uma coisa! Que coisa? Você tem que conquistar a tua riquinha? Para com isso! Eu nem tô afim dela! Aham! Aham! Hum! Tá, chega! Vai lá achar o Jerry! Ele tá dormindo! Cindy, acha o cachorro! Por que eu? Você que trouxe ele aqui! E se ele fizer alguma bagunça no hotel, você vai ser culpada! Vai logo! Hum! Tá! Eu vou preparar um presente pra Cassie! Jerry! Jerry! Oh! Os riquinhos já saíram? Ah! Eu tô sonhando! Não tô! Era bem isso que eu queria! Obrigada, Papai Noel! O que você quer? Eu queria te desejar... Feliz Natal! Feliz Natal? Muito bom! Agora some daqui! Não só isso... Oh! Pra você! O que é isso? Um presente? Aham! Abre! Ui! Eu não quero nem encostar nisso! Pô! Pelo menos olha! São brincos de uma coleção da Balenciaga! Como é que é? Balenciaga! E aí? Oh! Da hora! Combinou contigo! Uau! Isso sim que eu chamo de presente! Não o lixo que meus pais me deram! Aham! Então você gostou de verdade? Aham! Parece então que você não é tão pobre! Já que tem dinheiro pra um brinco desses! Aham! Pois é! Tá! Ela não pode saber que fui eu mesmo que fiz! Pois bem! Começando! Aham! Boa! Espero que a Cassie goste disso! Escuta! Que tal a gente dar uma volta? Eu ainda nem cheguei a sair desse hotel! E aqui tá chato! Sim, claro! Com prazer! Tira esse cachorro daqui agora! Jerry, o que é isso? Agora vem cá! Cachorro idiota! Desculpa, viu? Vou levar o Jerry pra minha irmã e vamos dar uma volta! O quê? Depois dessa nem chega mais perto de mim! Eu sou a menina mais feliz do mundo! Como vocês pobres são irritantes! Por que você tá... girando? Ai, desculpa! É que eu tô tão feliz que o Papai Noel me deu o que eu queria! O quê? Esse é o meu presente! Ei! Eu achei debaixo da árvore de Natal! Porque eu deixei lá jogado! Deixou jogada porque não quer! Ah, prefiro usar pra limpar o chão do que dá pra uma pobre! Dá! Ah! Olá! Ah, por que tá com essa cara? Bora brincar! E aí, Mia? Só que agora eu não tô afim de brincar! Ah, então come um pedaço! Eu ouvi falar que chocolate melhora o humor! Obrigado! Ah, tá triste por causa da Cassie? Eu cheguei a escutar ela gritando com você! Pois é! Eu não tenho chance com ela! Para de falar assim! Cê é da hora! Mas você nem me conhece! Sim, mas você até me emprestou o teu par de esquis! Cê é bonzinho! A Cassie vai perceber isso! Certeza! Obrigado! Que cachorrinho fofo! Qual o nome dele? Jerry! Jerry! Bora brincar! Ih! Mia! Cê se machucou? Não! Mia! Cê tá arranhada! Ah, não é nada demais! Mia! Oi! A minha mãe tá chamando! Tô aqui! Ai, finalmente! Onde cê tava? Eu falei pra você não sumir por aí! É que eu queria brincar! Ah, tá bom filhinha! Não fica triste! A gente se preocupa! A gente se preocupa! Eu sei! O que que é isso? Só um arranhão! Tô vendo! Mas por quê? Tava brincando com um cachorro! O Cris tem um cachorro tão da hora! Cris? É aquele menino pobre? Ah! Ah, ele é legal! Minha filhinha! A gente tem que dar um shake nesses pobres! Machucaram minha menina! Ah, mas agora eles vão ver só! Não! Eles não fizeram nada! Fui eu mesma! Ai, que top! E a comida toda aqui é de graça! Aham! Tudo graças àquele bilhete da loteria! Você é o melhor! O que que é isso, hein? Comida! Era de vocês? O que vocês fizeram com nossa filha, hein? O quê? Mas o que é isso? Esse quarto é melhor que o nosso! Como pode? Querida, depois a gente reclama do quarto! Agora estamos falando da nossa filha! Aham! Nossa, Mia! Foi atacada pelo cachorro! Atacada? Mas o Jerry é tão bonzinho! Não machuca nenhuma mosca! Do que vocês estão falando? Guardem esse cachorro numa jaula! Se eu vir vocês ou o cachorro de vocês perto da minha filha, eu ligo pra polícia! Caramba! Acabaram com o nosso clima! E pra quê que a Cindy for trazer aquele... Cachorro? Bora achar ela! Aham! Por que a vida é tão injusta? Ai, eu tava tão feliz em realizar o meu sonho! E ele foi tirado de mim! Ai, Cindy! Oi, o que foi, hein? Teu cachorro tá acabando com a viagem! A gente falou pra não trazer o Jerry junto! Como sempre, você não obedeceu! Aham, o que foi que ele fez? Acabou com o humor dos riquinhos! E eles com o nosso! Agora a gente tem que ficar com medo deles fazerem algo! Ai, mas eles são os riquinhos arrogantes! Eles não iam mexer com a gente se não fosse você! Tá de castigo! Chegando em casa, você vai passar um mês revirando lixo sozinha! Oh, isso não é justo, pai! Era melhor ter escutado seus pais! O que foi agora? Me botaram de castigo pelo Jerry! Falaram que ele estragou a viagem! Eles estão certos! O quê? Ele estragou duas vezes meu encontro com a Cassie! Mas eu não tenho culpa! Ah, não era pra trazer ele! Será que dá pra você parar de me culpar por tudo, seu chato? Aham! Aham? Aham? Aham, é pra mim? É! Chocolate quente também esquenta a alma além do corpo! Ai, obrigada! Não gostou dos presentes? Hã? Você tá triste na véspera de Natal! É porque não gostou dos presentes? Ai, não! É que eu causei várias brigas! Meus pais brigaram com os riquinhos! E o Chris brigou com a crush dele! Nossa, que triste! Por que você diz que você que causou? Eles que disseram! Eu queria tanto um Natal feliz! Agora todos estão tristes e bravos! Não se preocupa! Batamos chocolate! Tudo vai se resolver! Por que tá tão frio aqui? Como que eu vou saber? Zeque, faz alguma coisa! A gente é rico! Quer que eu faça o quê? Traga o sol de volta? Qualquer coisa! Tô quase virando um cubo de gelo! Oh! Bora pular pra se a quiser! Pula sua fedela irritante! Blá, blá, blá! Cadê a gerente? Por que ela ainda não chegou? A gente vai ter que ir atrás dela! Que atendimento lixo nessa pesilga! Uhum! Ai! Aqui também tá frio? Uhum! Congelando! Tá que nem em casa! Eu quero me aquecer! Eu vim pra relaxar! E não para virar um picolé! A gente tem que fazer algo! Certeza! Bora! Vocês fizeram isso! Vocês desligaram o aquecimento! Vocês! Só pra estragar a viagem pra gente! Claro! Por que vocês estão brigando de novo? E por que esse frio? Seus loucos! Por que tá sem aquecimento? Pobre burra! Olha como você fala com a minha filha! Oh! Todos aqui que ótimo! Oh! Que ótimo! Tamo congelando nessa droga de hotel! Peço perdão! Mas tá tendo uma tempestade horrível de inverno! Nosso aquecimento foi danificado! Que? Mas isso é um assunto! Então! A gente vai aceitar isso! Os técnicos já estão vindo! Mas com a neve a gente não sabe quando! E como a gente se aquece! Oh! Tenha uma boa noite! Caramba! Não vai fazer nada? Tua família tá congelando! Ah! Tó! Tó! Mia! Vem pra cá! Como que faz isso? Ah! Dane-se! Ah! Pai! O senhor é tão engraçado! Lareira idiota! Você que não sabe fazer! Como se você soubesse! Ele sabe! A gente passou a vida inteira fazendo fogueira pra se aquecer! Hum! Bom! Então vai! Anda! Enquanto isso eu vou lavar o rosto! Peraí! Cadê o fofinho? E o Jerry? Tem que achar eles! Jerry! Fofinho! Jerry! Para de gritar! Por culpa tua meu gato não vai me ouvir! O gato vem se você fizer kiss, kiss, kiss! O meu é esperto! Ele responde ao próprio nome! O Viu tem alguém aí! Jerry! Oh! Eles estão juntinhos! Meu gatinho! Estranho! Acho que eles não querem se separar! Venham pequenos! Vamos para a lareira! Tá bem quentinho! Cassie me ajuda! É! Feio e fofinho! Eu deixo vocês junto com o cachorrinho! Tá! E agora vamos aquecê-los! Bora! Aqui tá bem quentinho! Ah! Aham! Querido! Você é o melhor! Valeu, Nate! Sério! Sem você, a gente tinha congelado! Eu ainda tô congelando! Esse cobertor é um papel! Se quiser, pode pegar o meu! Mas você vai ficar com frio! Tô acostumado! Vamos fazer assim! Uau! Que foi? Até o gato tá com o cachorro porque a gente não pode! Pode! Como eles são meigos! Ai, eu espero que vocês me perdoem por eu ter estragado a sua viagem! Querida, desculpa! A gente só tava meio exaltado! É, brigamos com os riquinhos e descontamos em você! Claro que desculpo! Ai, desculpa, a gente também! Fomos muito arrogantes com todos vocês! Não fossem vocês, a gente estaria congelado agora! Eba, finalmente tamo de bem! Tá na hora do verdadeiro Natal em família! Ai, eu vejo que tá tudo bem entre vocês! Que tal um chocolate quente pra melhorar? É! Nossa, eles tão 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 feliz que eles se entenderam! Por isso que eu desliguei o aquecimento! Ai, Jerry! Estamos com um problema! Onde vai isso? Na cabeça! É isso? Também! Ai, como é pesado! Ai, falta outra pata! A outra! Ai! Nate, tá tudo certo! Maquiagem, vem cá! Vai, vai, vai! Rápido! Agora põe a outra, isso! Vai, vai, vai! Faz como se você saísse de dentro da bolsa! Alguém já começou a filmar antes! Vai! Ação! Inteligência! FBI! Eu não sou profissional! Eu sou figurante! O quê? Seu! Eu o quê? Não sei, não! Bom, tá aí a árvore! Ué! On the first day of Christmas My true love came to me A potty in a pet tree Uuuuh! Uuuuh! Menace no more! Uuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! e ricos! Eu sou a Cristi, a Górgona! E vocês estão nos Jogos de Praia da Górgona! Me ajuda! Uau! Essa não foi a ajuda que eu pedi, mas é melhor ainda! Ariel! Por que você jogou a minha grana toda fora? Porque dinheiro tem que ficar dentro do cofre, não nesse pacote! É dinheiro! Tim, agora a gente deu sorte! Agora os pobres vão pegar tudo! Nós já pegamos! Devolve! É o nosso dinheiro! Pode devolver tudo pra gente! Não! Pega! Devolve! Não! Não! O Lá não consegue resolver a disputa! Eu ajudo! E quem é você? Pessoal, isso é que eles querem descobrir de quem é o dinheiro ou não! Óbvio que é tudo nosso! Eu e meu irmão somos ricos e eles são mendigos! Vocês podem ganhar os Jogos de Praia e ganhar até 10 vezes mais! 10 vezes mais? Nós estamos tão bem! Ariel, tá maluca? É, vai ser legal! Bora ganhar desses pobres! Ótimo! Vocês podem escolher mais um amigo para cada time e eles jogaram com vocês! Ah, bora escolher o Chris! E a Kitty! Ótimo! Bem-vindos ao portal! O que é que eu tô fazendo aqui? E eu? Eu tava lá de boa revirando um lixo! Saudações, participantes! Olá! Eu sou a Krishy, a Górgona! E vocês estão nos Jogos de Praia da Górgona! O quê? Silêncio, Kitty! Escuta! Então, temos dois times, pobres e ricos! E a Invincer ganha o dinheiro! E quem perder é transformado em pedra! Ei, eu não concordei com isso, não! Já era! O jogo já começou! Agora a gente tá ferrado! O que é que é pra gente fazer? Alcançar a linha de chegada em cinco minutos! Enquanto eu não olhar pra vocês, vocês podem se mexer! Quando eu me virar, vocês ficam parados! Senão, vocês vão virar pedras! O jogo começou! Tá bom! Corre! Ok! Rápido! O riquinho tá ganhando! Eu vou sacrificar a minha querida! Troca! Temos a nossa primeira estátua! Levem um daqui! Não! Me solta! Continuando! Corre, senão vamos ser pedras! A gente ganhou! Meu irmãozinho! Peninha do irmão! Você pode salvá-lo no próximo jogo! Como assim no próximo? Eu pensei que fosse só um jogo! Bovinho! Se vocês querem o dinheiro, terão que passar por muitas provas! Não é justo! O que não é justo? Você concordou em jogar? Então vamos em frente! O que foi? A gente tem que jogar cabo de guerra? Droga! Isso me lembra algo! Gente, vocês lembram em qual filme o Série T e esse jogo também? Comentem abaixo e lhe ajudem a lembrar! Bom, estamos esperando o quê? Bora jogar! Cara! Você me prometeu que ia poder salvar o meu irmão! É claro! Ah! Zack! Ei! Por que ele não se mexe? Ele foi transformado em pedra! Tá, pronto! Chega! O time que vencer poderá ganhar um bônus para o próximo jogo ou salvar o prisioneiro! Ih! O bônus vai ser nosso! Pode se despedir desse riquinho do Zack! Nós veremos! Aham! Nosso time é maior, otária! Chega! Comecem! É! Puxa! Bora botar as linhas pra jogar na lama! Ai, Ariel! A gente tem que salvar um zé! Ai, tô puxando! Tô acabando com a minha unha! Só mais um pouquinho, galera! E aí, Ariel! Ai, Daniel! Minha unha é mais importante! E aí, Ariel! Troca! Parabéns, pobres! Agora podem escolher a sua recompensa! Claro que o bônus! A decisão é da Tina! Minha? O que você escolhe? Salvar o prisioneiro ou o bônus? Bônus! 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 Salvar o zé! Que? Bom, que assim seja! Irmão! Sai daqui! Você se importa mais com as unhas do que comigo! Eu tô indo pro outro time! Extracional! Os jogos estão cada vez mais interessantes! Ariel, como se pode? O zé que tá com os pobres! Ai, me deixam botar a gente pra descansar antes do jogo! Ou então não me enche! Tô brincando! Agora o time deles tem quatro contra nós duas! Vamos perder! E daí? Já somos ricos! Não faço questão nenhuma do prêmio! Então tá tudo bem pra você que os perdedores vão virar pedra? Não quero virar pedra! Não quero virar pedra! Não quero virar pedra! E aí? Cês não me viram? O que tá fazendo? Escondendo! Comida! Cai fora daqui! Que te espera! Por que tá espantando um menino tão bonito e tão inteligente? Tô! Tá falando de mim, é? É claro! Ariel, o que tá fazendo? Não me atrapalha! Precisamos de alguém para o time! Você é tão da hora! Acho que os teus amigos não valorizam você! É? Ah, é? Eles nunca disseram que eu sou da hora! Ai, credo! Você é o mais talentoso aqui! Queria ter você no nosso time! Bom, se quiser, eu ajudo! Uau! Sério? Ai, ótimo! Hã? Por que você foi salvar ele? A gente venceu e podia ganhar o bônus! Ai, a gente nem sabe o que era o bônus, mas agora nosso time tem quatro pessoas e vamos derrotar as riquinhas! Ah, já estão por aqui? Muito bem, pessoal! Temos times equilibrados de novo! Ué, como assim? O nosso é maior! Uhum! Ah, ah! Nós temos um terceiro jogador! O que é isso? Você tá com elas? Toa! Elas são da hora! Traíra! Adore suas intrigas! Tá, vamos às regras! Um participante de cada time tem que nadar até o outro lado da piscina mais rápido que o outro! Minhas assistentes vão cuidar para que ninguém trepasseie! As primeiras são Tina e Ariel! Começando! Tina! 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 Vai! Eu ganhei! Droga! Não é justo! A Górgona jogou cobras em mim! É, foi você mesma que falou que não podia trapacear. Só vale pra vocês, meu jogo tem as regras. Próximos, Hit e Pailer. Comecem! A gente tem que ganhar. Vai dar certo. Escuta, tá querendo ganhar uma grana? Tá vendo, Tyler? Ele tem que passar a Kit. Entendi. Caramba! Pendedor? Ai, ai, ai! Alguma coisa agarrou minha perna. Quem é pendedor agora? E Tyler vence! Viva! Agora, Zach e Chris. Zach vai, eu acredito em você. Não esquenta a cabeça. Eu vou acabar com ele. Ei, tá querendo ganhar uma grana? Você tem que parar o Chris. Moleza. Ah, que porcaria é essa? Trouxa! Eba! Eu ganhei! Ha, 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 ha! Eba! Mas não mesmo. Eu não falei pra começar. Então, os dois perderam. Ha, 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 ha. Mas, dona Gorgona, então o jogo terminou em empate. Empate? Ah, beleza. Então eu não vou cometer esse erro novamente. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gorgonas idiotas! Mendidas idiotas! Ah, ha, ha, ha! Por que o Zach tá ajudando eles? Ele é teu irmão. O Zach ficou uma gordinha só porque eu não salvei ele. E você, mais uma vez que você perder, eu mesma peço para a Gorgona transformar você em pedra. Prontos do mar! Ah, ui, eu não vou comer isso. Ah! Tó, traz uma comida normal. Não, não vou aceitar o seu dinheiro. Mas você ajudou o Zach por dinheiro. Aham, e depois me dei mal com a Christy. Então você pode ir comendo isso. Hum, muito bom. Melhor que pó embolorado. Hum, até que não é ruim, não. Mas é muito pouco. Cris, você gosta de mim? Aham. Você não quer que eu morra de fome, não é? Você roubaria a comida dos nossos rivais para trazer para mim? Aham. Tá esperando o quê, então? Vai lá. Tá bom. Tina? Tina? O que você quer? Para de ficar encarando esse riquinho. Eu não tô encarando ele. Ó, e aí? Posso ficar? Sai daqui, traíra! Ah, sem grito. Eu vim pedir comida. Divide comigo, por favor. Sai daqui agora. Não vou repetir. Ah, é? Vocês não querem dar, né? Então eu mesmo pego. Ei, devolve, idiota! Para! Não vai atrás dele. Esse é Górgona. E as lacaias dela fizeram uma armadilha pra gente. E eu vou ficar aqui com fome, então? Pega o meu, vai. Já tô cheia. Tá cheia mesmo? Obrigado. Tina, bora trocar uma ideia. Ai, me solta! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Salvou o Zeke aquela hora, depois deu comida pra ele. Tá apaixonada por aquele riquinho, é? Não, 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 não. É que a gente precisava de outro participante. E a comida é que eu nem tava com fome. Não é pra mentir pra mim. O Zeke nunca vai querer sair com uma pobre. Você não sabe de nada. Ele é bonzinho. Então se apaixonou mesmo, né? É, e daí? Não posso? Como você é burra. Ele só tá te usando pra ganhar, e só. Pense o que você quiser. Eu escolho a minha felicidade. Uau! Que babado! Tenho que contar pra minha senhora. Seu coquetel, senhora. Gostoso! E que você podia fazer os jogos também, quanto os coquetéis. Mas tudo parece ótimo. Ótimo! Até agora nem o participante foi eliminado. Nenhum deles virou estátua. E nós já tivemos três jogos. Isso é o que parece ótimo pra você? Não! Boa savelheza! Boa savelheza! O quê? Intuncional! Agora vai estar tudo certo! E foi! O Tyler brigou com a Tina, né? Aham! Logo vai ficar tudo que nem a senhora queria. Ainda é cedo. Primeiro converse com o Tyler. Como quiser, minha senhora. Tá sozinha agora, é? Teu amigo te traiu. E tua irmã também. Vocês vieram aqui por quê? Pra me lembrar que eu sou um fracassado, né? Não! Pra te lembrar que você não precisa de ninguém pra vencer. Você é o participante mais forte. E os outros só sabiam atrasar o seu lado. Você precisa do teu próprio time. E nele vai ter somente você. Quer saber? Vocês estão certas. Eu sou o mais forte mesmo. E não preciso de ninguém. É! A senhora ficará satisfeita. Onde que você tava? A Gorgona reuniu. A gente se tava passeando. Não te interessa. Ei, você fala assim com a tua irmã? Deve ter aprendido contigo. Novas brigas? Eu adoro. Pois bem, tem um anúncio importante. Em vez de dois times, agora temos três times. Que quê? Como assim, novos participantes? Não! Um de vocês agora tem o próprio time. A sua rata. Não sou eu! Ah, é você! Já calma, sua louca! Sou eu! É brincadeira? Fala que é brincadeira. Não é não. Tyler, como você pode? Nós somos família. Tivesse pensado nisso quando você salvou esse outro aí. Sai daqui. E nem pense em voltar pro nosso quarto. Você tá expulso. Tudo bem. E eu coloquei o Tyler num quarto VIP. Vem, que eu te mostro. Claro, senhora Górgona. Esse é teu quarto, Tyler. Tá tudo pronto? Aham. Então, só. Ai, meu Deus. Isso é uma mansão. Eu nunca nem sonhei com isso. É tudo pra mim mesmo. E valoriza os fortes e corajosos. E é o teu caso. Você decidiu competir sozinho. Isso é maneiro demais. Da hora! Caramba! O mentico ficou no quarto VIP. Ariel, a gente tem que fazer algo. Não tá brava? Ai, não surta, Kitty. O Tyler tá sozinho. A Tina e o Zack não tem mais ninguém. E nós estamos em três. É mesmo! A gente vai vencer! Isso aí! E o quarto será nosso! Eba! Ah, e esse aí vai ficar na suíte também? Não quero. Ah, claro que não. A gente se livra dele assim que der. Chegaram os restantes. O que vocês fizeram? Zack! Não pode. Por que vocês prenderam a gente? Os seus parceiros têm que tirar as chaves de dentro da piscina. Salvar vocês. E correr até a bandeira na praia. E chegar por último vai ferrar pedra. Eu tenho dois pra salvar. E o Tyler não tem nenhum. Ou o Tyler pode salvar alguém. Ou não salvar ninguém. E ainda chegar primeiro. Começando agora! Boa sorte, Otários! Ariel, vai logo! Ela tá na frente! Corre! Droga! Ariel, rápido! Ai, que se dane! Corre! E eu! Peraí! Tarde demais! Você perdeu! Finalmente! Meu jardim ganhou sua primeira escultura! Ai! Muito em breve! Ele terá diversas esculturas! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Senhora! Senhora! Que barulhinho estranho é esse? Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Senhora Górgona! Senhora Górgona! Senhora Górgona! Senhora Górgona! O que vocês querem? Eu tô sonhando! Já está na hora! O Tyler está pronto! Tem certeza? Então podem trazer ele agora mesmo pra mim! Hum! Que maneiro! Hambúrguer com peixe empanado! Eu vou vencer todo mundo! Eu sou o mais legal! E vou ficar super, super rico! Yeah! Tyler, eu vou acabar contigo! Como que você entrou aqui? Vai lá pro quarto de pobre! O que houve contigo? Você mudou tão rápido! Eu nem te reconheço! Você tem cabeça de gente pobre, mas eu de milionário! Eu não vou deixar ninguém atrasar o meu lado! Quer dizer que agora você só sabe pensar no teu próprio beco? Você não tá nem aí que os outros participantes viram estátua! Nem que eu vire estátua! É! Não tô nem aí! Viemos te buscar! Eu não terminei de falar! Não interessa! A senhora tá esperando! E a nossa briga? Senhora, nós nos trouxemos! Finalmente! Meu querido Tyler! Qual foi? Você não gosta? Meu filhinho! Filhinho? Mas como? Quando você nasceu, já começaram a te perseguir! As pessoas têm medo de górgolas! Então eu te escondi numa família de pessoas normais! Mas agora você voltou! E estamos juntos! Quer dizer que eu sou uma górgona? Mas eu nem pareço com uma! As górgonas só se transformam quando estão prontas! Toda sua personalidade é revelada! Ah! Agora tá explicado! Eu não sou mal! Eu sou uma górgona! Sim, sim, sim! Agora tá na hora de assumir a sua forma verdadeira! Uau! A família está reunida! Ah, achei você! Por que tava brava? O Tyler tá completamente transtornado! Eu tentei falar com ele, mas acho que a pangas da górgona levaram ele embora! Não esquenta com ele! A gente tem um time! Ele tá sozinho! Temos mais chance! Você não entende! Ele é o meu irmão! Ele me largou! E agora eu tô completamente sozinha! Você tem a mim! Ah, olha só quem tá aqui! A maloqueira e o irmão idiota! Ariel, o que você quer aqui? Deixa a gente! Ah, não! É a górgona! Ué, galera! Tyler! Por que você tá parecendo com uma górgona? Porque eu sou o filho perdido da Christy! Quê? Não, isso não pode ser! Você é o meu irmão! Não! Minha mãe me escondeu na tua família por causa dos caçadores! Mas agora eu voltei e vou mandar nos jogos também! Mas e eu? Nós somos família! Você não é ninguém! Sua otária, pobre idiota! Tira, como você tá? Horrível! Esquece logo esse Tyler! No fim das contas, ele nem era da tua família! Era sim! Meus pais morreram e eu só tinha o meu irmão! Que no fim não era nada meu! Eu sou só uma menina pobre e solitária! Ninguém precisa de mim! Eu preciso! E não vou te abandonar! Tá com sede? Quê? Quer tomar água? Ah, sim, aham! Eu já volto! Ai, meu Deus! Então, se é que tá gostando de mim... Ih! Opa! Já tava indo te chamar! O que cê quer? Irmãozinho, o que foi? Somos família! Fala o que cê quer! Enfim, bora largar a Tina e a Fit! A gente ganha o prêmio e fica mais rico! Tá doida! Eu e a Tina tamo juntos! Você prefere escolher uma pobre dona do que a tua própria irmã? Ah! Tá apaixonado! O meu irmão tá gostando da mendiga! Claro que não! Eu só queria me vingar de você por ter me deixado pra trás! Eu e a Tina! Eu só tô usando ela pra te atingir! Idiota! Nossa, comeu sua borra! Pronto! Agora eu não vou mais chorar! Vou contar pra Kitty! Vamos ver quem é que vai ganhar quem! Kitty! O que que é? Cê tá sabendo que a tua amiga queria formar um time com o Zeke e te deixar na mão? Quê? Eu sabia que essa cobra ia prontar alguma coisa pra mim! Então bora unir forças e dar uma lição nessa família! Demorou! Pois bem! Esse é o próximo jogo! Filhinho, pode falar as regras! Claro, mamãe! Escutem com atenção, idiotas! Vocês têm cinco minutos para conseguir pegar a Mia e a Elis! Senão vira uma estátua! Parece simples, né, Tina? Ué, e por que tá me perguntando? Eu sou uma mendiga burra que só serve pra ser usada! Que? Como você... Eu escutei a tua conversa! Fica aí com tua irmãzinha! Agora eu tô com a Kitty! Sua rata! Chega desse papo furado! Começando! Vem aqui! Que isso? Putária! Peguei! Acho que não! Ai, sua víbora! Eu peguei! Eu peguei! Eis a nossa primeira vencedora! Yes! Não me pega! Não me pega! Oh! Tina, segura ela! Anda! Pedracional! Como vocês foram rápidos! E temos uma nova estátua! Não! Não! Por favor! Minha, transforma ela! Com todo prazer! Mais uma estátua pro meu jardim! Muito bem, filho! Não, mãe tá o filho! Ah, senhora! Vejo que está de bom humor! E? Já que tá tudo muito bem, a gente queria pedir uma folga! Tudo bem, vocês disseram! Hahaha! Hahaha! Mas no meu jardim só tem duas estátuas! Era pra ter cinco! Mas os outros venceram! Vocês não deveriam ter sido pegas! Pra que eu lhes dei o poder de teletransporte? Pra serem pegas por esses adolescentes? Desculpa! Vamos resolver tudo! Não! Eu que vou! Preciso agora de uma nova estátua! Tina, espera! O que você quer? Quer que eu fale obrigada pra você? Nem sonhando! Eu não quero a tua gratidão! Eu quero você! Para de palhaçada! Você não tá nem pra mim! Eu ouvi o que você disse pra Ariel! Mas aquilo que eu falei pra ela foi só pra ela não me zoar! Eu te amo! Ai, para de mentir! Eu nunca ia acreditar que o riquinho que nem você ia se apaixonar por mim! Zack! Chegou bem na hora! Não! Você não virou estátua? O que que é isso? Todo menino que me olha nos olhos vira pedra! Na hora! A não ser que o coração esteja cheio de algo! É tracional! Você está apaixonado! O quê? Tina, corre! Espera! Então, você me ama mesmo? Não é mentira? Não! Eu achei que nunca poderia me apaixonar! Mas quando você me salvou, eu senti algo no coração! E agora você não sai da minha cabeça! Eu também te amo! E agora vamos fugir! Ariel, rápido! Temos que fugir do jogo! Por quê? E o prêmio? Gane-se o prêmio! A Gorgonda ficou louca e ela quer transformar todo mundo em pedra! E eu vou! Esqueceu que eu tô apaixonado e não viro estátua? E o teu olhar só funciona nos meninos! É pra isso que eu tô aqui! O meu olhar funciona nas meninas! Vai lá, filhão! Mas eu também tô apaixonada! Mas tem Ariel! Não! Não faz isso! Tyler, já entendi que não somos irmãos de sangue, mas éramos família! Não escuta ela, Tyler! Lembra de quando a gente sempre se ajudava e fugia dos valentões? Dividia nossa comida! Nada disso importou pra você! Transformar eu, Tyler! Corre! 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 Não! Não! Ah! Ah! Ei, vocês fuziam! Vocês fuziam! Acharam que eu ia deixar vocês fugirem? Não! Olá! Já fazia o tempo, hein? Recentemente num vlog, o que prometemos mesmo? Prometemos uma colaboração entre nós e vocês! Espero que não tenham esquecido e continuem mandando nos comentários com suas ideias. Escrevam suas histórias. Histórias também, claro! E aí, o que vocês acharam do nosso vídeo? Inclusive, eu fiz uma pergunta pra vocês durante o vídeo e espero que vocês respondam. Sim! Em qual filme ou série esse novo vídeo foi baseado? Ah, a gente só mudou um pouquinho pra ficar interessante. Nós temos nossas lindas Górgonas e meninas. E essa é a nossa nova Górgona! O que vocês acharam do nosso personagem do Tyler? Ele nunca tuou num papel como esse antes. O que você achou, Tyler? Bom, como vocês podem ver, eu tirei os meus óculos porque eles são muito maneiros. E eu prefiro deixar eles pra depois. Então... Pra ser sincero, eu fiquei fascinado pelo visual do Tyler. Ficou incrível! E esses lábios! Os lábios tão da hora! E as cobras! É, e tem as cobras! Olha aí! Elas ficaram demais! Eu curti! Se vocês curtiram do Tyler, escrevam nos comentários! Quem sabe ele reteste! O Tyler, especialmente por vocês, foi transformado e mandou muito bem! Cadê você? Tyler, tá todo mundo te perguntando cadê a tua música nova! Então, galera, eu fiquei tão inspirado por essa imagem de Górgona que eu agora tô pensando em reedicar uma música, sabe pra quem? Exato! Pro super-homem! Não, galera! Pras Górgonas! Pras Górgonas! Foi super-me então? Obrigada, Tyler! Galera, estamos esperando ansiosamente! E a música inteira vai ser com umas cobras chiando, né? Não, tem a risadinha do mal! Pode crer! Ah, e bora colocar as vozes no fundo, tipo back vocal? Meninas, pera! Vocês eram as assistentes, mas a música é sobre mim! Galera, galera, vocês podiam escrever a letra da música! A gente grava! Podia ser uma nova colaboração também! Ah, e no clipe a gente vai tocar uma dessas cobras da tua cabeça! Isso é uma tirada da cabeça! Beleza! Escreva o que a gente faz! Boa! Tá, galera, por favor, escreva nos comentários com as suas ideias! A gente mal pode esperar, não é mesmo? Vai ser, claro! A gente mal pode esperar pra gravar! Tá, e agora, beijos! Bate pra assistir! Ariel, o que você quer? Deixa a gente! Era pra assustar! Ótimo! Bem-vindos ao portal! Mais rápido que o ponente! Eu peguei! Vou sair voando! Salvou o Zeque aquela hora! Depois de eu comer... comida! Lá, 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 lá! Senhora! Pera! Sim, sim, agora! Escutem aqui, engraçadinhos! Ou seja, eu só tenho três estátuas! Não, duas estátuas! Mas era pra ser... E por que que você tá me perguntando? Eu sou uma mentiga burra! Corre! É! É isso aí. Ah, querida, o que foi? Nossas feiras nem começaram ainda e você já tá dando pedi? Eu não tô achando as minhas coisas. Tá tudo bagunçado. Cadê o mordomo? Cadê a governanta? Cadê todo mundo? Ah, pra ser sincero, eu nem quero sair de feiras agora. Acabei de voltar de uma viagem de negócios. Aham, foi passear no canal Star e agora não quer viajar com a própria família. Ah, tá, tá bom. Mãe, o que foi? Confessa, foi você que pegou meu sapato de cinquenta mil reais. Confessa. Hum, não. Mãe, qual é? Como que eu faria isso? Tá todo mundo me deixando maluca. Cadê o meu calmante? Querida, tá aqui. Obrigada. Menos mal. Mãe, oi. Mãe, pai, a gente já tá pronto. Tá na hora das férias. Quê? Eles vão com a gente? Bom, sim. Essa não. Eu achei que iam ficar em casa. Ei, mãe. Não é justo. A gente também precisa de uma folga. Você precisa de uma folga? Quem tem folga é quem trabalha. Né? E daí? Até onde eu sei, você não tem emprego. Eu tô enganada. Como se a senhora trabalhasse. Sem briga. Por favor. Cala tua boca e vai pegando as minhas coisas. Eu acho que essa mala é pequena demais. Acho que o teu cérebro que é. Coloca isso direito. Anda. Rápido. Você tá de brincadeira, né? Nossa, tomara que a gente chegue logo no hotel. O jatinho já tá pronto? O negócio é o seguinte. Não tem espaço. Tá tudo lotado com as coisas da sua mãe. Vocês podem pegar o trem. O quê? Pegar um trem? Vocês querem que eu sufoque na pobreza? Vocês nem ligam pra gente. Isso aí importa mais com seus filhos. Chega. Adeus. Tamo de saída. Tá. Droga. O que a gente faz agora? A gente ficou pra trás. Eles abandonaram a gente mesmo. A gente vai ficar aqui sem sair de férias. Não esquenta, mana. Ontem mesmo eu já catei a chave do carro do pai. Que tal? O quê? É sério? Seríssimo. O carro dos nossos pais tá ao nosso dispor. Bora. Cris, é demais. Eles não vão se livrar da gente tão fácil. Eu vou passar batom. Eu tenho que ser a garota mais linda das férias. Meu batom é top. Beleza. Cadê o freio? E a gasolina? Cris? Você sabe dirigir? Claro. Eu sou um ótimo motorista. Beleza. Cadê o volante? Cris! Tô brincando. Tô brincando. Tá aqui, ó. Agora, é... Só falta dar partida. Oh, não, 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 não. Ah, Cris! Que tal você? Eu ainda não sei. O que que é isso? Não sei. Umas varetas molhadas, parece. Cris, que coisa! Se eu soubesse que você dirigia desse jeito, eu nunca nem tinha entrado nesse carro contigo. Fica calma. Vai dar tudo certo. Eu acreditei em você antes. Faça como quiser, mas eu vou pegar o trem. Ah, parece que eu consegui. Cadê o freio? Ops! Que tiktok engraçado. Caramba, que gata. Ah, ela é rica. Diferente de mim. Ela nunca ia olhar para alguém que nem eu. Eu sou pobre. Quem pegou a minha torrada? Eu procurei ela o dia todo e ainda não consegui comer. Mãe, por que você voltou tão cedo? Eu não achei comida nenhuma no lixo. Será que a gente cozinha alguma coisa? Com o que? Com o que? Ei, mãe, minha camiseta. Tô lavando a louça. Caramba, a gente não tem dinheiro nem pra água. Claro que não. Que vergonha. Tô cansada de ser pobre. Família querida. Olha o que eu consegui. Hã? Oh, papel higiênico? Não. São cupons para um hotel. A gente vai sair de férias. Onde o senhor pegou? Estavam dando no trabalho e eu fui vender um papelão e meu cliente me pagou com isso pelos serviços bem feitos. Ah, claro. Trabalho, clientes. De onde você roubou? Você me pegou. Mas não. Por que você acha que eu realmente trabalho? Mãe, a senhora liga mesmo pra isso? O que importa é que a gente vai sair de férias. A gente nunca sai daqui. Bom. Ah, eu concordo contigo. Podem arrumar suas coisas. Ai. Tô pronto. Tô com vergonha de sair com vocês. Galera, vocês gostam de sair de férias com seus pais ou amigos? Escrevam nos comentários. Ai, tão poucas pessoas. Será que é por causa das baratas? David, oi meu menininho. Como você tá? Ah, achou alguma coisa pra comer? Ah, alguém tá vindo. Que esplê-lo que é essa? Ah, bem-vindo ao nosso hotel de luxo. Até a rua daqui tá cheia de mato. Que horror. Ah, é que tá na moda. Aham, pegamos. Vocês pensaram que a gente não ia achar? Esse trem chegou bem rápido. Que trem o quê? A gente veio com o seu carro. O quê? Vocês vão ficar de castigo. Posso mostrar os seus quartos primeiro? Por favor. Depois a gente vê isso. Uau! Credo, tem alguma coisa fedendo. Que nojo! Que cheiro é esse? Ai, meu Deus! Como esse lugar é lindo! Não tem baratas nem teias de aranha. Não, tem baratas sim. Não se preocupe. Ups, falei demais. Quem são esses pedientes? Isso é um hotel ou uma masmorra? Mãe, enquanto vocês resolvem as coisas, eu e o Cris vamos dormir. É, depois a gente vê as áreas do hotel. Isso, a gente vê depois. A nossa família veio pra cá de férias. Será que você pode acomodar a gente logo? O quarto é R$ 1.500 por noite. O quê? Gila, pra onde você me trouxe? Pra um motivo? Como é que é? Eu não ganho isso nem no ano inteiro. Mas peraí, eu tenho um cupom. Toma. Isso é um cupom de desconto de 20%. Ah, seu traste. Isso é um cupom de férias de graça? Agora você vai ver. Aonde que a gente vai agora? Ai, 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 ai. Ah, mudei de ideia. Eu vou acomodar todo mundo. Se acalmem. Vai logo. Ai, 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 ai. Caramba, como ela é linda. Ah? I know a girl is so fine. She's running laps around my heart. She's running perfect. She's not the type to kill place. O quê? É ela? Ei, tá olhando o quê? Por acaso você não é aquela tiktoker famosa? Talvez. Eu tenho vários seguidores. Tá brincando. Eu nunca imaginei que eu fosse te encontrar. Qual é o teu nome? É Zach. Eu sou a Eva. Vim de férias com a minha família. E você? Eu... Não. Aquele casal estranho na recepção não são teus pais. São? É... Pra ser sincero, são sim. Eles são bem divertidos. Escuta, me passa teu Instagram. Vou te seguir. Você quer mesmo me seguir? Não quero. Tem problema? Os meus seguidores são diferentes de você. Eles não são ricos. E daí? A gente se conhece? Então por que a gente não vai se seguir? Beleza, beleza. Eu vou curtir todas as suas fotos. Todos os stories. Zach! E aí, mana? Pra que tava falando com ele? Esqueci de perguntar com quem eu posso falar. Tá na cara que ele é muito pobre. Horrível. Fica longe de gente assim. Eu faço o que eu quiser. Muito obrigada. Entrem! É o quarto de vocês. Que horror! A gente pagou cinco mil reais. Cadê a hidromassagem? E a vista pro mar? Lamento, mas não estamos nas Maldivas. Hum, mas... Eu gostei. Dá outro quarto pra gente agora. Esse é o melhor quarto do nosso hotel. Já era. Estragou as minhas férias. Se a senhora quiser, podemos dar uma massagem por conta da casa e jantar com dança. Não interessa. Eu ainda tenho que pagar por tudo. Quer dizer, ele tem. Querida, você tá brava? Troco de nada. Esse hotel é muito bom até. Pelo menos não tem seto. Ah, David! O que que foi isso? Ah, não, não, não. Não foi nada. Fica tranquilo, meu pequenino. Tá falando com quem? Ah, tô indo lá fazer um café. É... Que mulher esquisita essa daí. Querida, para de se preocupar tanto. Viemos descansar. Tá, então vamos ter outra conversa. Eu te acho muito... Não, assim não. Melhor não. Você viu que quarto pequeno nossos pais pegaram? Não, ainda não. Tá falando com quem? Que te interessa? Você é minha irmã. Eu tenho que ficar a par das coisas. Ah, como você tem coragem de falar isso? Ficou maluco? Vou contar para nossos pais. Hum, tem alguma coisa errada. E se ela estiver falando com aquele pobre? Peraí, um sem teto não vai ter telefone. Bom, tá aqui o nosso quarto. O que que você achou? Eu saí de férias para ficar num hotel. Não numa barraca do lado de um lago sujo. Ah, qual é? É da hora. Tem mosquitos do tamanho do meu punho. Ah. O que vocês estão achando? O que que você acha da barraca onde a gente vai dormir? Ah? Ah. Ah, tem bastante espaço. Só faltam os colchões. É, tua mãe também curtiu. O que é isso? Como que você tem um telefone desses? Vale uma pilha de dinheiro. Pode, abrindo o bico. Onde você arranjou ele? Ah, trabalhando. O que? Primeiro como faxineiro, depois garçom e depois lavando carros no posto. Quem diria? Esse aí puxou o pai mesmo. Ah, sim. Você nunca ganhou um tostão. O telefone fica comigo. Ei, ei, devolve. Eu tô tendo uma conversa importante. Com quem? Não é da sua conta. Ah, é? Se não é da nossa conta, o telefone fica com a gente e ponto. Bora levar esse telefone pra ser penhorado. Vamos ganhar uma grana. Excelente ideia. Ei, é o meu telefone. Devolve, devolve. Pode ser acalmando. Oi, Isaac. Senta aqui. Ah, tem certeza? Como é, Isaac? Senta. Obrigado. Valeu mesmo. Você tá comendo pouco. Ah, eu como pouco mesmo. Não esquenta. Pega meu hambúrguer. Eu nem tô afim mesmo. Ah, posso mesmo? É claro. Ah, se é engraçado. Ah, hum. Eu nunca comi um hambúrguer antes. É gostoso. Ué, o que é isso? Estamos almoçando. Você não tem vergonha de sentar com esse mendigo. Cala a boca. Ah, eu acho que eu vou indo. Não. Sim, você não vai conversar com a minha irmã. Eu proíbo. Hum. Cris, seu idiota. Parada. Ainda não acabei. Essa é a especialidade do nosso chefe. Obrigada. Parece comida de lanchonete. Ah, pode ir, por favor. E como prometido, um espetáculo de dança. Os nossos dançarinos. Olá, chamaram os dançarinos? Estamos prontos. O que que é isso? Você queria alguém para dançar no jantar. E a gente quer dinheiro. Podem abrindo a carteira. Que cringe. Abominável. Péssimo. Você ficou presa em alguma coisa. Almoço horrível, funcionários horríveis, mendicos horríveis. Por que que eu não tô surpresa? Calma. Peraí. Ei, onde você vai? Tem a segunda parte. Cadê a nossa gorjeta? Qual é? Uhul. Uhul. Que maneiro. Uhul. É aí. Uhul. Uhul. Zach? Você tá se divertindo? Ah, não. Você entendeu errado. Tinha esse cavalo aqui e eu pensei que tava quebrado. Você tá sendo sincero? Ah, desculpa. É que eu nunca tive esse brinquedo quando eu era criança. Então eu tava curtindo um pouco. Que vergonha. Ué, vergonha do quê? É divertido. Uhul. Você curtiu? É lógico. Deixa eu te dar uma carona? Olha isso. Eu não vou deixar minha irmã sair com esse mendigo. Cadê ele? Vem aqui. Qual foi? Eu quero ter uma conversa séria contigo. Tô escutando. Então escuta bem. Você tá proibido de falar com a Eva. Você não é dono dela. A Eva é minha irmã. Eu não quero que ela seja vista com um mendigo. Se você julga as pessoas por causa de dinheiro, azar o seu. Tá avisado. Hã? Filho, tá tudo bem? O que a senhora acha? Você se apaixonou por aquela riquinha. Bom trabalho. Ah, para com isso. Você tá indo muito bem. A gente precisa de dinheiro. Isso eles têm de sobra. Mãe, dinheiro não importa. Quem foi que te criou? Você tá maluco? Saia com essa menina e dê o dinheiro dela pra gente. Simples assim. Por que todo mundo se importa com dinheiro e não com amor? Ai. E um, e dois, e três, e quatro. E um, e dois, e três, e quatro. E... Tá sentada aí por quê? Eu tô te olhando. Você é maluca. Você fica levantando as pernas. Eu tô fazendo exercícios. Ah, você chama isso de exercício? Olha aqui como é que se faz. Assim. 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 Que coisa horrorosa. Você pode cair fora daqui e parar de me irritar? Ah, tá. Você tá com inveja, faz comigo. Eu vou chamar o segurança agora, entendeu? Chama todo mundo. Aliás, me dá um dinheiro. Você ficou louca, foi? Qual o problema? Somos amigas. Não. Eu nem falo com gente da tua espécie. Ah, quer saber? Ai, machucou. O que que houve? Essa mendiga é maluca. Ela me pediu dinheiro e eu não dei pra ela. Mãe, a senhora tá brava por dinheiro. Não, é que ela me irritou. Mamãe, por que a senhora é tão má? Prontinha. Pra mim? Uau. A sua filha é muito boa. Diferente de você. Eva, desinfeta as mãos e vai tomar banho. Essa zinha aí deve ser contagiosa. Bora, bora. Você vai curtir. Ah, não tô afim. Me solta. Bora fazer amizade. Ah, que isso? Pai, eu trouxe esse mendigo aqui pra ele aprender a pescar. Ah, muito bem. Você tá fazendo uma boa ação. Ah, vamos pegar uma vara de pescar. Ah, espero que ela esteja boa. Claro que tá. Eu vou lá pegar outra pra mim, então. Vocês podem ficar aqui enquanto isso. Ah, aqui tem peixe mesmo? Sim, sim. Fica aqui pescando que eu vou pro outro lado pra gente não se atrapalhar. Ai, 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 ai. Ai, ai. Bem feito pra você. Você me chamou aqui de propósito pra fazer isso? Óbvio, seu fracassado. Socorro, me ajuda. S.O.S. Essa é uma vingança pela minha irmã, sacou? Seu doente. Se você chegar perto dela de novo, vai ser bem pior. Ah, tomara que a Eva goste. Caramba, cadê a piscina? Eva? Oh, Isaac, o que tá fazendo? Ah, eu trouxe esse presente pra você. Pra mim? É. Você gosta de doce? É claro. Eu tô chocada. Nunca ninguém me deu um presente antes. Ah, não dá nem pra acreditar nisso. É sério. Com os outros meninos, eu que comprava os presentes. Nunca eles. Ah, claro que o meu presente não tá tão legal, mas eu tentei. Gastei todo o meu dinheiro. Eu gostei muito. O que achou? Eu gostei demais. É o meu preferido. Ah, ninguém me abraçou antes. Isaac, seu melhor. Oh, olha só. O que que tá vendo aqui? Não é nada da tua conta. Tá comendo uma sobremesa, né? Você não devia tá aqui. Você que não devia tá aqui. Mendigo, eu já não te avisei. Por que você tá chamando ele disso? Hein? Se liga. Ah, é? Era uma vez teu presente. Por quê? Como você pôde? Cris, você tá maluco? Sim. A rosquinha tava uma delícia. E agora, o que que acontece? Peraí. Por acaso, tinha mel nisso? Sim. Mentira. Ah, o que é isso? Alergia. Bem feito. Ah, não é melhor ajudar? Por quê? Não é tão espertalhão? Queria zoar a gente? Que dor. Tá, eu vou pegar o remédio. Pode vir. Vou fazer uma massagem. Você sabe mesmo fazer? É claro. Nós fazemos de tudo ao nível de excelência para nossos hóspedes. Não fica me baixolando. Vai, anda logo. Tudo bem. Pode deitar. Ai, tá bom. Eu tô bem cansada mesmo. Então melhor a gente começar a nossa massagem relaxante. Tá bom. Vai logo. Eu vou pegar o óleo e volto já já. Ai, tomara que nada mais estraga as minhas férias. Ei. Você por aqui? Ai, não. Você veio pela massagem? Cai fora. Eu quero relaxar. Sem problemas. Eu ajudo. Eu faço a massagem e você me paga. Tira essas mãos sujas, Chimay. Tira. Fica tranquila. Ah! Alguma coisa quebrou. Acho que foi meu pescoço. Não consigo mexer. Bem feito. Ah! Socorro, meu pescoço. Bom, eu já vou indo nessa. Fica deitada aí. Ah! Socorro, por favor. Cadê o Zack? Eu mandei uma mensagem pra ele. Ele... Tá me ignorando? Ah! Eva, eu tava te procurando. Zack, por que você não respondeu a minha mensagem? Nem atendeu o telefone. Eu tava tão ansiosa. Ah, eu esqueci de falar que os meus pais pegaram meu celular. Ah, eu pensei... Eu não queria que você ficasse preocupada. Zack, eu quero te falar uma coisa importante. Eu também quero te falar algo. Eu nunca fui a primeira a falar isso. Nunca passou pela minha cabeça nada disso. Eu gosto de você. Zack, é sério. Não acredito. Isso que você falou é verdade, tá bem? É claro. Eva, você é a menina mais linda no mundo todo. Hum... Ah! 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 Para! Para! Ah! Quem fora! Você ficou doida? Como você pode? Que vergonha! Olha pra você e olha pra ele. Vocês não combinam. Você tá completamente maluco. Por que tá seguindo a gente? Eu sou contra esse relacionamento. O amor manda no mundo. Não! É o dinheiro que manda no mundo. E quanto você quer que eu te pague pra terminar com ele? Você é um idiota. Cris, eu nunca vou te perdoar. Hã? Já cansei. Tira esses pobres desse hotel. É, eles são malucos. Tira eles logo, vai. A minha esposa já perdeu toda a paciência. A tua esposa é uma duvida varrida. Se acalmem. Vamos resolver isso, tá? Louca! Você tá falando com a minha esposa. E você tá falando com a minha mãe. No quê? Você me chamou? Você sabe que quem tá falando? Eu não vou permitir que você fale assim com ela. Você não tem esse direito. Pra onde ela foi? Zack, no que você tá pensando? Você já vai ver. Oh, meu filho. Todo mundo escuta. Eu e Eva nos amamos. O que é isso? Eva, eu te amo muito. Muito mesmo. Casa comigo. Não, 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 não. Não tô gostando disso nem um pouco. Eva, tá louca? Eles só querem dinheiro. Que dinheiro, hein? A gente não é assim. Nossos filhos têm amor. Claro que a gente quer dinheiro. A gente vai fazer o casamento aqui no hotel. Uba, finalmente vai trazer dinheiro pro hotel. Uba! Ah, desculpa. Pessoal, enquanto eu me preparo pro casamento, deixem um like e se inscrevam no canal. Pai, quer que eu pegue uma água? Eu não quero nada de você. Ah, para de exagero. Eu achei que você se casaria com o Anthony. Quem é Anthony? Os filhos de uns amigos meus. Eles são muito ricos. Pai, não é ele que eu amo. Eu nem conheço ele. E daí? Eles têm fábricas espalhadas pelo mundo todo. Mas, pai, eu o amo de verdade, Usaki. Mas você mal conhece ele. Pai, ele é um bom menino. Diferente dos outros. Ele não me ama por causa do dinheiro. Ah, claro. Sua ingênua. O senhor quer mesmo que a sua filha seja feliz? Claro que eu quero. Pai, se eu tô com o Usaki, eu sou a menina mais feliz do mundo. Dá dinheiro pro casamento? Quer saber? Tá bom. Toma. Obrigada. Eu vou dar a melhor festa pra minha filha. Como estão as coisas? Eu tô arrumando tudo pra cerimônia. O que é isso? Um buquê de noiva. Que coisa horrível. Isso nem é um buquê. Mas eu me casei com um buquê feito de jornal. Esse até que tá bom. Não. Minha filha não vai ter um buquê desse tipo. Nossa, como você é escandalosa. Uma pequena cortesia do hotel para nossos convidados. Passa pra cá. Não é pra você. Você diz que é pros convidados. Aqueles que estão pagando pelo casamento. Obrigada, Nita. Não vai ter casamento. Eu não permito. Cês entenderam? Cai fora daqui. Não ouse encostar no meu filho. Você tinha que ter criado ele pra ser normal. O quê? Calma. O que é isso? Uau. Comprei o do lixo pro hotel. É disso que a gente precisava. O que cê quer? Me chamou aqui pra quê? Vem me atacar de novo? Eu sei que você gosta de verdade da minha irmã. Sim, eu e a Eva vamos ficar juntos. Entenda que vocês são diferentes. Ela tem dinheiro pra caramba e você... Nenhum. Cês não podem ser um casal. Hum... Eu acho que dinheiro é uma besteira. Besteira? Hum... E se eu te pedir pra lagar de vez a Eva? E te der... Hum... Cem mil? Sério mesmo? Cê acha que eu vou aceitar esse dinheiro? Sim, ué. Aham. Bom, eu recuso. Tá doido? Sabe o que cê deve fazer com esses trocados? Haha. Não é suficiente? Sem problema. Te dou o dobro. Hum... Ah... Ainda não é o suficiente. Cê é louco. Você ouviu bem. Tá. Pega mais. E fica longe de mim. Falou. Essa foi fácil. O amor pela Eva era mentira. Estamos muito felizes com esse casamento. Mas como é a vontade da nossa filha, a gente tá aqui. Falou. Não vai rolar nada. Aceite esse presente da nossa família. Olha que lindo. Olha que lindo. Oh... Puro. Uau. Valeu. Pega o nosso presente. Por que a caixa tá vazia? Não tô entendendo. A caixa é o presente. A gente só tinha dinheiro pra isso. Ah... 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 Bom, todos prontos. Podemos chamar os pombinhos? Chama eles. Pode chamar. Vamos felicitar a noiva Eva com uma salva de palmas. Ah... Foi isso que aconteceu com aquele milhão que sumiu da minha conta. Bem-vinda. E agora, cumprimentem o noivo. Noivo, pode vir. Cadê ele? Ei, noivo, cadê você? Será que se perdeu? Desculpa, mas a verdade é a seguinte. O Zeque pegou um dinheiro meu e caiu fora. Nisso que também foi aquele milhão da minha conta? Ele te rejeitou, Eva. Entendeu? Não, não. Eu não acredito. Não. Tá vendo? Eu te falei. Gente pobre é tudo igual. Eles só querem dinheiro. Então não vai ter casamento? Caramba, Zeque. Como você é burro. Você dispersou uma família dessas? Você fez bem de pegar o dinheiro, mas um dia ele vai acabar. É verdade. Ele teria dinheiro infinito. Oh, chegou o noivo. Zeque! O quê? Ah, Eva. Você achou mesmo que eu ia te deixar por causa de dinheiro? Aham. Eu te amo muito, muito mesmo. E comprei um apartamento pra gente. Uau, Zeque! Isso é demais! Tá? Ei, vamos começar a cerimônia. O relógio tá correndo. Vai ter um custo extra. Sem problema. Eu e a Eva ainda temos muito dinheiro. Zeque, você é o melhor. Eu te amo, minha Eva. Me fala. Por que você aceita o dinheiro? Ah, eu queria te dar um presente de casamento. Você nunca ficou na dúvida, então? E não quis me rejeitar? Ah, claro que não. Eva, o que eu faria sem você? O que será que nossos pais estão fazendo na nossa lua de mel? Eu acho que eles estão tirando uma folga da gente e se divertindo juntos. É, teus pais vieram morar na nossa casa. Vai ser divertido. Imagina só. O Chris deve estar tão feliz. Cai fora daqui! Chispa! Para aí, essa casa é nossa. É, a gente mora aqui. Eu vou chamar a polícia. Sem não, hein? A gente tem os documentos. E vocês perderam. Eu não acredito. E expulsaram a gente da nossa própria casa. Eu vou resolver isso agora. Não fala pra mim que eles pegaram o dinheiro todo da conta. Ai, viramos mendigos. Cadê a polícia? Tá bom. A gente vê isso depois. Chris, segura tua mãe. Acho que ela endoidou de vez. Ah, cadê a polícia? A gente vai fazer a polícia. Mãe, mãe. Calma, mãe. Calma. Calma. As nossas férias nem começaram ainda e você já tá dando o piti. Eu não lembro da minha fala. Se é engraçado. Ow. Quem foi que te criou? Mendigo, pai Essa foi a divindade Para, para, para Cai fora Que dinheiro Que dinheiro